Olá pessoal, Deus procura adoradores, é um louvor muito bonito que diz assim, me derramar Eis-me aqui, outra vez, e antes de ti, abro meu coração E o clamor do escutar, me fazes cair nas barreiras em mim Este é o Senhor, me dizem palavras de amor, esperanças sem fim Ao sentir teu domínio, por tua bondade liberta meu ser No valor deste lugar Eu venho me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te preciso Me derramar, dizer que sou bravo Me derramar, dizer que és meu amor Eis-me aqui, outra vez, e antes de ti, abro meu coração Meu clamor Tu escudas Me fazes cair nas barreiras em mim Este é o Senhor Eu venho me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que sou bravo Me derramar, dizer que és meu amor Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te amo